Oi minha gente, pronto? Vou cantar uma música. O nome dela é Onde Está Você? E o autor dela é Romualdo Show, meu pai. E espero que vocês gostem e compartilhem bastante, tá certo? Sábado à noite, pelas ruas da cidade, vim te procurar Querendo te encontrar, pra gente se entender de vez Da última vez que a gente brigou, palavras foram ditas sem pensar Estou voltando atrás, o erro foi só meu Pergunta aos amigos por você, por que não atende minhas ligações? Não te vejo mais nas redes sociais, onde está você? Pergunta aos amigos por você, por que não atende minhas ligações? Não te vejo mais nas redes sociais, onde está você? Sábado à noite, pelas ruas da cidade, vim te procurar Querendo te encontrar, pra gente se entender de vez A última vez que a gente brigou, palavras foram ditas sem pensar Estou voltando atrás, o erro foi só meu Pergunta aos amigos por você, por que não atende minhas ligações? Não te vejo mais nas redes sociais, onde está você? Pergunta aos amigos por você, por que não atende minhas ligações? Não te vejo mais nas redes sociais, onde está você? Onde está você...? Onde está você... E aí